Você merece isso por nos atacar, por dar veneno e nos capturar. É. Eu não entendo. Eu só estava tentando ajudar. Hã? Ele falou isso? Todo o acidente que ocorreu, eu estava... Incidente, né? É, incidente. Ah, ele estava... Tem um murder? Como assim? Tem um murder. Toda vez que apareci, ele só estava tentando salvar a gente. Esse garoto fica com a gente, Ju! Eu vou falar a cunha! Não!